Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Fim de domingão, Atlético venceu, galera passou a maioria desse domingo só, secando um time aqui, secando um time ali, vendo a rodada do Campeonato Brasileiro da maneira mais tranquila possível. A gente segue repercutindo a boa atuação que o Atlético teve contra o Corinthians, segundo jogo dessa era, Wesley Carvalho, né? A gente ainda tentando entender quanto tempo vai durar a era Wesley Carvalho no Atlético, se vai ser algo de poucos jogos, se vai ser algo mais extenso, a gente pensar no Wesley até o final da temporada. Enfim, ainda perguntas a serem respondidas na temporada do Atlético, o momento que o próprio Fernandinho definiu como um momento de reconstrução. Mas eu acho que uma pergunta precisa ser resolvida o mais rápido possível. assim, eu sei que é uma pergunta muito importante pra temporada do Atlético como um todo, mas eu acho que é uma pergunta que precisa ser resolvida o mais rápido possível, que é a seguinte, Vitor Roque fica até o final do ano, velho? Vitor Roque fica. Porque eu acho que a gente precisa saber, cara. Eu acho que a gente precisa ter noção o mais rápido possível se a gente vai poder contar com o Vitor Roque até o final do ano, ou não vai poder contar com o Vitor Roque até o final do ano. E assim, eu não acho que isso mude tanto as brigas do Atlético. Eu acho que se o Atlético seguir um bom trabalho coletivo de um treinador, as brigas que a gente tem com o Vitor Roque, a gente pode ter sem o Vitor Roque. Vai ser muito mais difícil? Vai. Mas a gente pode. Porque o Vitor Roque, ele tá num momento que talvez ele seja o grande solucionador de questões do Atlético, né? O grande solucionador de problemas. O cara que resolve no último terço. E a gente tem que entender que o último terço é uma zona muito sensível. É uma zona pra você resolver, você precisa ter um diferencial muito claro. Eu até abri a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro aqui. O Vitor Roque é o atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, só perde pro Tiquinho Soares. Três gols separam, né? O Tiquinho com nove e o Vitor com seis. Aí você tem Huck e o Roger Guedes com cinco. E você vê essa lista desses principais nomes, e você vê, pô, dois jogadores com uma bagagem absurda em futebol europeu, inclusive no mesmo clube, que é o Tiquinho e o Huck. E você tem o Roger Guedes também, que é um cara que a gente sabe como é bom, vem há muito tempo sendo um cara de destaque no futebol brasileiro. Então, acho que assim, o primeiro ponto pra gente levar em consideração é como o Huck conseguiu se botar numa briga de gente grande. A idade do Vitor Huck justificaria, por exemplo, o Vitor Huck ter três gols no Campeonato Brasileiro, dois gols no Campeonato Brasileiro. E assim, aparições pontuais. O que é mais ou menos o que acontece com quem? O que é mais ou menos o que acontece com o Hendrick. O Hendrick não é um jogador de destaque do Palmeiras. O ataque do Palmeiras tem Arthur, tem Dudu, tem Veiga, tem Rony. Em alguns momentos tem Flaco, em outros momentos tem Breno Lopes. Em alguns momentos tem Hendrick. É um jogador de aparições pontuais e tá tudo bem. O Hendrick continua sendo muito bom, o Hendrick continua sendo de um potencial absurdo. Só que assim, vendo o que o Vitor Huck faz, vendo o que o Vitor Huck entrega, o que o Hendrick faz parece pouco e não é. O real dessa comparação, que é impossível não existir, dos dois atacantes mais talentosos, jovens do futebol brasileiro, é que o Vitor Huck engoliu o Hendrick. O Vitor Huck deixou o Hendrick pra trás, porque o Vitor Huck é excelente. O Vitor Huck, ele controla muito bem todas as fases, todas as partes do jogo, né? A gente já falou aqui que o jogo é separado em mental, tático, técnico e físico. No mental acho que não precisa nem falar. A personalidade do Vitor Huck é um negócio que impressiona. Cada vez a gente fica mais impressionado, assim, na capacidade competitiva, na capacidade de disputa. Mas eu acho que isso tudo tem muito a ver com a capacidade mental do Huck. De encarar um zagueiro absurdo e conseguir encarar ele da melhor maneira possível. Sei lá, pegar um Gil, engolir o Gil. Pegar um Adrelson, engolir o Adrelson. Pegar um Gustavo Gomes, engolir o Gustavo Gomes. Pegar um Léo Pereira, um Davi Luiz, engolir esses caras. Porque esses caras, querendo ou não, intimidam. Só que a pergunta é, intimidam a quem? Porque o Vitor Huck não. O Vitor Huck está acostumado a enfrentar grandes zagueiros. Costumado a enfrentar grandes times. E ele se sai até melhor se duvidar. E isso tem a ver com o mental. Isso tem a ver com o mental. Muito a ver com o mental. Libertadores, por exemplo. E lembrando que essa semana tem Libertadores na KTO. Tem uma grande oportunidade para se fazer um dinheirinho em Atlético e Alianza Lima. Não perca essa oportunidade. O Vitor Huck já marcou no seu primeiro jogo. Para quem não lembra, com cinco minutos contra o Libertar, ele já tinha marcado. O Vitor Huck já marcou em quartas de final. Já deu assistência em semifinal. E nessa Libertadores também vem sendo muito importante. Decidindo confrontos, por exemplo, como foi contra o Atlético. Então, assim, o mental desse garoto é inquestionável. Ah, mas vai para a Europa, não sabe como vai ser. Cara, assim, milhões de fatores são levados em consideração. Mas o Vitor Huck, ele me lembra muito atletas de universidade americana, né? Que o garoto, ele foi moldado para ser atleta. O garoto da universidade americana, ele é atleta. E nada mais representa a personalidade dele do que ser atleta. Eu acho isso muito legal, de certa forma. Acho isso que é divertido, assim, você perceber como o garoto, ele vai se moldando para ser um cara de destaque nos esportes. Acho que o Vitor Huck, ele tem muito isso. Aí, físico, eu não preciso nem falar. O garoto é um touro, o garoto é absurdamente competitivo, o garoto é absurdamente forte, o garoto é absurdamente capaz de derrubar qualquer zagueiro, de competir com qualquer zagueiro. No último jogo, Atlético e São Paulo, teve um lance que me chamou muita atenção, que foi o Diego Costa, né? Zagueiro de São Paulo. Chegou, deu uma no Rock. Cara, deu dois minutos depois, cara. O Vitor Huck isolou o Diego Costa. O Diego Costa saiu do jogo, velho. Porque é isso, é muito forte, é muito parrudo, é muito veloz. Tem uma capacidade de explosão muito acima da média. Muito, muito, muito acima da média. E acho que esse perfil atlético também tem muito a ver com o perfil mental dele se preparar o máximo possível, dele possibilitar virar esse monstro o mais rápido possível. Então, acho que tem muito a ver também. Tecnicamente, um fenômeno, principalmente na arte de finalizar. A variedade de finalização do Vitor Huck é muito boa. O Vitor Huck, ele vem mostrando na temporada que é um cara de um bom um contra um. O Vitor Huck vem mostrando que ele é um cara de boa habilidade e capacidade de dar uma assistência. Mas acho que a principal característica do Vitor Huck é realmente ser um definidor. O Vitor Huck, sendo esse definidor... Desculpa, gente. Não sei porque eu estou tossindo. Mas ele, sendo esse definidor, ele é muito acima da média. Porque é baixo, mas faz muitos gols de cabeça. Os últimos dois gols, inclusive, do Vitor Huck foram de cabeça. Talvez o gol mais importante do Vitor Huck até aqui com a camisa do Atlético tenha sido de cabeça. Porque ele tem muita velocidade para atacar a bola. Na hora de chutar também, chuta muito forte. Se posiciona muito bem corporalmente para pegar bem na bola. Tem boa capacidade de acertar o gol. Porque assim, tem atacante que chega no futebol europeu e não finaliza tão bem. Ou em alguns momentos finaliza bem, mas tem dificuldade de acertar o gol. O Huck, ele tem uma boa porcentagem. E, taticamente, é um cara que se dedica muito, pressiona muito. Capaz de recompor Vitor Huck. Quando ele precisa compensar um companheiro pelo lado, ele sabe fazer com toda a tranquilidade do mundo. Então, assim, falando sobre mundo... Cada vez mais eu tenho certeza que a gente não vai achar um Vitor Huck na próxima esquina. Cada vez mais eu tenho certeza que a gente não vai achar um Vitor Huck ali. Ah, não. Vitor Huck. Não vai ser isso que vai acontecer. Vitor Huck... Vitor Huck não aparecem a cada segundo. É um jogador geracional. É um jogador que... É um... Agora, daqui a 20 anos... Eu não quero comparar com o Ronaldo. Eu não quero comparar com o Pato. Eu não quero comparar com ninguém. Mas me impressiona. E me impressiona a melhora em tantas coisas a curto prazo. Se você pegar nesse mesmo momento, o Vitor Huck era um jogador inferior na temporada passada. E é natural que ele cresça. Mas ele melhorou muito em um intervalo de tempo muito curto. E eu fico pensando, né? O que pode gerar a ida do Vitor Huck para o futebol europeu? O ponto de melhora que pode gerar, sim. Porque o Vitor Huck, ele tem tudo pra chegar na Europa e explodir. E explodir. Então, assim, me impressiona, bicho. Me impressiona. Atlético tem um atacante de um nível... Atlético tem um atacante de um nível muito alto. Muito alto mesmo, assim. Com certeza um dos melhores do mundo na posição. Valeu? Vai fazer falta, bicho. Atlético precisa se preparar. Atlético precisa se preparar porque soluciona muitas questões. E é isso. É muito completo. Muito completo. Eu quis fazer esse vídeo pra falar sobre as valências do Huck dentro dessas áreas do jogo, né? Sim. Se tu parar pra pensar, todo jogador tem um ponto que falha. E o Vitor Huck é difícil a gente entender o ponto fraco dele. Talvez, até agora, nem ele saiba muito bem qual é.